Olha, gangues civais entram em confronto dentro do presídio regional de Pelotas. Paus e pedras foram arremessados pelos presos. Os guardas tentam conter a confusão com tiros de munição antimotim. Me dá imagem, por favor. Me dá imagem de tudo aconteceu. Abre o áudio. O que você está vendo agora? As facções, cada uma de um lado. Um dos presos afingido vai ser resgatado pelos próprios companheiros. É a imagem que nos chega agora. Uma confusão dentro da cadeia. Voltou tudo de novo. Sete detentos feridos, minha gente amiga do Brasil. Aí você vai me perguntar assim, né, Mabate, quem gravou isso daí? Olha lá o preso sendo resgatado ali, ó. O próprio detento resgata o amigo de cela ali. Será que pode chamar de amigo? Pegou em cheio, hein, o rapaz ali, o preso de vermelho. Adivinha quem gravou toda a confusão? Acha que é algum guarda ou chefe do presídio? É alguém lá de dentro, que a imagem é perfeita. É um preso. Olha só. A gente não funciona celular fora da cadeia. Agora, dentro da cadeia, se bobear, transmitiu ao vivo. Põe no ar para o Brasil. Estas imagens foram gravadas com um celular de um detento. O som é de disparos de munição antimotim. O campo de futebol foi o palco de um confronto entre criminosos de grupos rivais da Galeria A. Eles arremessam pedras e paus. Um detento é atingido e cai. É resgatado pelos companheiros. Os grupos ficam distantes um do outro, nas duas extremidades do pátio. A confusão começou pouco depois do horário de visitas. O preso que fez as imagens se esconde atrás de um pedaço de pano e continua gravando tudo. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais. No total, sete presos ficaram feridos no confronto. A direção do presídio ainda investiga o motivo da confusão. Uma das hipóteses é que um grupo teria invadido o espaço de rivais. Além de paus e pedras, os presos também usaram estoques, que são facas artesanais feitas por eles mesmos. Eles vão responder a processo administrativo disciplinar. Pelo menos dez deverão ser transferidos para outros presídios da região. O presídio tem 970 detentos, mas a capacidade é para 380. Agora, que essa imagem sirva, pode pôr aí a confusão do pega pra capar dentro do presídio. Pode pôr. Que isso sirva de exemplo, para você que está pensando em seguir para o mundo do crime, é isso que você vai viver e não tem que ser diferente. Hein, Percival? Esquece do Estado, cuja função é punir e regenerar. Mas a realidade é essa aí. O resultado disso que nós estamos vendo é que o índice de reincidência entra e sai, já passa de 70%. É que o índice de reincidência entra e sai, já passa de 70%.